Bom, falando um pouco da minha experiência em relação à questão da análise de risco de projetos, eu trouxe um exemplo que eu vivenciei para vocês. Eu estava numa empresa da área da saúde, a proposta do projeto era aumentar a produtividade do atendimento. Então, quando a gente começou a pensar no tema do projeto, começamos a validar esse tema, se ela é relevante ou não, se o gerente achava interessante, se fazia sentido para aquele momento da empresa, a gente começou a pensar no escopo, quantas unidades de atendimento a gente ia englobar no projeto e fomos fazer a nossa análise de risco. Com isso, optamos pela análise SWOT na época. E eu tentei resgatar aqui para vocês os pontos principais dessa análise SWOT que foi feita lá, na época que a gente fez esse projeto. Esse projeto acabou sendo um projeto Greenbelt na empresa. Então, quando nós fizemos a análise SWOT pensando no risco do projeto, o que poderia existir de dificuldade ou de oportunidades durante a condução do projeto, nós desenhamos, então, a matriz SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembrando que essa parte de cima, forças e fraquezas, a gente mapeia questões internas, oportunidades e ameaças, nós vamos mapear questões externas, ok? Então, em termos de forças, pensando nesse projeto que era aumentar a produtividade do atendimento. A gente tinha, na época, uma equipe engajada, ou seja, toda a equipe de atendimento, operadores de atendimento, supervisores de atendimento, estavam interessados no projeto. Tínhamos o tempo adequado também para trabalhar, ou seja, era possível, na parte da tarde, sempre era um momento em que as unidades ficavam mais vazias. E aí, era possível trabalhar esse projeto lá no local presencialmente. Então, a gente tinha tempo e uma equipe engajada. Além da disponibilidade dos coordenadores que estavam interessados. Por quê? Até porque a própria meta dos coordenadores, na época, estava ligada a duas questões. Produtividade e satisfação do cliente. Ou seja, se esse nosso projeto ajudasse a, de fato, aumentar a produtividade, os coordenadores tinham aí o bônus deles garantidos, né? Então, veja como que, às vezes, escolher um tema de projeto, né? Que junta a fome com a vontade de comer ali. É interessante porque você acaba tendo como forças, né? O apoio das pessoas e o interesse das pessoas. Lógico que os coordenadores estavam interessados. Eu ia garantir o bônus deles. Agora, em termos de fraquezas, né? Fraqueza é investimento era limitado. A gente tinha, no máximo, 20 mil reais para investir no projeto caso alguma mudança que a gente fizesse, né? Precisasse de alguma obra, alguma pequena reforma, comprar equipamento, trocar computador, esse tipo de coisa. Então, 20 mil reais é uma verba limitada. Pouco domínio do processo. Então, quando, principalmente, quando eu fui na empresa fazer o projeto, eu ainda não tinha total domínio do que era o processo de atendimento dessa empresa. Quais eram os vários passos que tinham que ser cumpridos, né? E aí, aos poucos, eu fui, depois, né? Ao longo do projeto, aos poucos, eu fui entendendo toda a complexidade do atendimento. Porque, como era uma empresa de saúde, Então, na hora que você faz o atendimento, você tem que verificar se a pessoa tem plano de saúde. O plano de saúde tem que ter aprovado o procedimento que o cliente vai fazer. Se não, você faz o exame dele e depois o plano de saúde não paga. Então, tinha uma série de questões, né? Que estavam envolvidas. Então, é claro que, como fraqueza, no início do projeto, eu ainda não tinha todo esse domínio. E o suporte da área de TI seria a distância. Porque o projeto foi feito em São Paulo e a área de TI ficava no Rio de Janeiro. Então, isso também não era tão legal, né? Esse suporte à distância não era o ideal. Colocamos como fraqueza. Em termos de oportunidades e ameaças, eu já estou olhando mais para o lado externo, né? Para as questões externas. Então, como oportunidade, eu tinha o apoio do fornecedor do sistema de atendimento. Então, o sistema que a empresa utilizava para o atendimento, o sistema deles de imputar as informações das fichas de cadastro do cliente, esse fornecedor, a gente já tinha negociado com ele todo o apoio necessário e ele iria enviar dois técnicos dele para nos apoiar durante o projeto. Então, isso era algo muito legal, positivo e uma oportunidade. Por quê? Vinha de uma questão externa que é o fornecedor. E em termos de ameaça, né? A gente tinha uma imprevisibilidade da demanda e a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Então, o problema aqui era o seguinte. Quando eu falo de produtividade, uma das questões que podem afetar a produtividade é a própria demanda, né? Se a unidade está cheia, tem muita gente querendo fazer ultrassom, ressonância, é claro que é mais fácil ter uma produtividade mais alta. Se a unidade está mais vazia, se a gente está com crise econômica, se as pessoas estão desempregadas, elas deixam de fazer exame. Então, na época, existia um pouco dessa imprevisibilidade e também a gente percebeu que poderia ser uma questão a própria questão humana, né? Assim, será que a produtividade também estava sendo afetada porque estávamos fazendo contratações que eram ruins ou a gente estava treinando de forma inadequada? A nossa mão de obra não era qualificada? Então, isso também foi colocado. Portanto, aqui a gente mapeou, né? Mapeou os riscos. É dessa matriz SWOT que a gente fez, então, um plano de contingência, né? Para que pudesse começar o projeto, pelo menos com garantias mínimas, que a gente ia saber lidar com essas questões caso elas, de fato, acontecessem ao longo do projeto. E aí E aí E aí E aí E aí